Olá a todos, meu nome é Gonçalo Ferreira, também conhecido por Crash e hoje quero-vos falar sobre um jogo que foi o primeiro, não, foi o segundo jogo que eu ao mesmo joguei que é o Mooncresta, que é um jogo de naves espaciais eu joguei no Spectrum, lá para 85 e este jogo, o Mooncresta, podem ver aqui no desenho inicial MC1, MCX2, MCX3 ou seja, MC de Mooncresta, pois é a nave 1, 2, 3 aqui está numa entrada rápida do Spectrum, que isto levava para aí uns 3 ou 4 minutos a entrar aqui entrou rápido porque eu o acessorei, não é? isto era o ecrã inicial, a primeira vez que eu fiz isto fiquei todo contente a falar em que íamos fazer uma viagem para, pronto, lá para o fundo do espaço, etc temos como sempre as opções para escolher as teclas neste caso temos a tecla para a esquerda, para a direita e a tecla disparar o hold, que é a pausa e o aportar isto tem a dois jogadores ou um jogador estou a jogar com um jogador, o dois já vos mostro como é que é, mas é exatamente igual e basicamente é a tecla esquerda e a direita e uma para disparar e durante as atracagens a tecla disparar serve para dar propulsão as outras teclas não têm grande relevância neste caso isto é uma conversão de um jogo de máquinas de arcada que existia, que era o Mooncresta tal como o Phoenix, o Phoenix era um jogo de máquinas de arcada foi convertido para o Spectrum e o Mooncresta também foi convertido apesar de que, o estranho que pareça, eu prefiro as versões do Spectrum tanto do Mooncresta como do Phoenix do que as versões originais de arcada, ou seja, eu acho que as do Spectrum ficaram melhores no início de cada nível nós combatemos nós temos três naves, que são o tipo das três vidas que nós temos e para acaso é uma ideia original de que as vidas não são defendas como a mesma nave ou seja, temos três naves e usamos as três naves e até ficamos sem aulas ou seja, são o tipo das três vidas e cada uma tem certas particularidades no início nós começamos a lutar contra uma espécie de águias e aqui neste segundo nessa segunda fase, quando combatemos aquilo que eu chamava antes de terraças, parecem terraças pelo menos na versão do Spectrum Isto aqui é a versão da atracagem é muito simples, nós temos por isso simplesmente andar para a esquerda e para a direita para ver se a nave encaixa na outra e podemos usar até com propulsão para ganhar balanço, para levantar mais um bocadinho isto é a terceira fase de cada nível e agora foi a quarta a terceira não sei bem que tipo de bichos é que são parecem uma espécie de incêndios é assim uma coisa um bocado estranha e a quarta fase foi esta parecem duas cometas se vocês tiverem uma nave que dispara duas vezes ao meio do... em vez do... basicamente aqui é muito simples estão a ver o que regra não disparar e aquilo dá um bocado de propulsão e se nós não acertarmos na nave se nós falharmos, perdemos uma das naves ou seja, se formos contra a outra nave perdemos a nave pequena ou seja, perdemos uma vida isto aqui é a quarta fase de cada nível eu chamava-lhe umas caveiras porque até agora ainda não percebi bem que raio de bichos são estes mas pronto, chamava-lhe umas caveiras e são um bocado tramados quando eles começam a cair acabei o primeiro nível basicamente há sempre esta musiquinha e volta tudo ao começo ou seja, tenho 10.000 portanto o máximo é 25.000 e lá estou eu outra vez cada uma das quatro fases tem duas fases que é a segunda mais difícil que a outra mas vocês já vão reparar que aqui já no segundo nível já estão mais rápidos e quanto mais assevera o nível mais avança mais rápido fica ou seja, mais difícil fica chega uma altura que é impossível por isso estão a ver como é a dificuldade disto eles começam a ficar mais inteligentes mexem-se mais rápido é muito mais difícil agora vêm as traças não esqueci que vêm a segunda fase das águias não é? se é que isto são águias depois disto é que viram as traças tenho de acertar neste que não é nada fácil estão a ver como ela está mais difícil agora iam acertando pronto, já está agora são as traças há aqui um certo ponto onde a gente se põe acertem muitas ao mesmo tempo querem ver pronto e depois estão a ver como são mais inteligentes já nos atacam mais rápido estão a ver eu acertar todas neste ponto é uma maravilha e pronto e basicamente o jogo não passa disto parece muito simples mas é divertido lá vou eu outra vez atracar na nave em baixo estão a ver? uso a propulsão quanto menos tempo eu demorar melhor porque quanto mais tempo sobra mais pontuação nós temos estão a ver? se eu falhasse perdi a nave pequena e ficava com a nave segunda a jogar ou seja, perdi uma vida aqui estou outra vez na terceira fase que são aqueles nichos que eu não sei o que é aliás há bocado disse em quatro fases mas são cinco agora é aquelas P5 cometas se eu estivesse no meio era capaz de acertar em dois homens no tempo mas é muito difícil não tentem depois lá vem a terceira atracagem que é para atacar umas coisas que há ver as costas das naves que é ao costume eu uso um bocadinho da propulsão para endireitar e pronto já está estão vendo? isto parece muito fácil mas quando vocês começarem a jogar vão ver que isto é mais difícil do que parece porque quer algum pequeno treino mas especialmente quando se encontra o terceiro nível ou quarto nível é muito difícil por isso em vista aqui é complicado porque se vocês querem se pôr do baixo e podem jogar contra o raio mas pronto agora eu ia perdendo basicamente é isto de chego ao fim do segundo nível esta é o costume o viagem para a distância e depois volto aqui ao eclare inicial e pronto está sempre a mesma coisa o terceiro nível vou ver que ainda é mais rápido o terceiro nível ainda vou conseguir passar o quarto nível já é muito, muito, muito difícil pronto por isso em princípio a pontuação do pessoal fica entre os 25 mil 30 mil pode ser quase 35 mil 40 mil mas o objetivo era jogar jogar um jogador, jogar outro, jogar outro e ver quem é que tinha mais pontuações pronto um ia ter 22, outro ia ter 23, outro ia ter 25 e basicamente a diversão era esta era um bocado estúpido nós estamos a pôr o nosso nome nos recordes porque depois quando ligássemos o jogo quando voltássemos a ligar ia estar tudo outra vez ou seja, a gente teria os recordes todos era um bocadinho estúpido isto nos jogos de espectro para a gente pôr recordes e no final depois não se afir para nada eles iam à vida mas pronto isto é uma diversão vejam bem a velocidade destas bichas agora, destas traças mas pronto, o jogo é mais ou menos isto é sempre isto é muito simples tem 5 fases cada nível e cada nível que vocês avançam fica mais rápido ainda fica cada vez mais difícil e basicamente em 3 naves usam uma se destrói usam segunda se destrói usa a terceira ou então se conseguirem atracar ou seja, destroem contra as naves ou nestas atracagens também podem destruir e se conseguirem chegar até ao fim com as 3 naves juntas passam para o outro nível e voltam a ter outra vez uma naves e é sempre isto é isto até ao fim só que não vos deixam passar muito depois porque fica super, super rápido e aí é quase difícil continuarem sem parar por isso basicamente o jogo é isto mas é divertido pelo menos é assim foi o segundo jogo que eu tive fui lá para 85 e por isso naquela altura ter um jogo deste era uma coisa do outro mundo que quase ninguém tinha computador não é? eu estar a jogar isto era super divertido nem sequer eu tinha idade para ir às máquinas de jogos pôr a moedinha não deixavam entrar há menos de 8 anos não é? e acho bem aqui eu vou ver o quarto nível que é mega difícil vão ver bem a rapididade ah não isto ainda é as cadeiras só depois é que vem o quarto nível o quarto nível eu nem sequer puse o nível completo porque pronto eu também não ia estar aqui e perdi por acaso mas também não ia estar por acaso cortei antes do tempo eu devia ter mostrado se vi que ia perder mas eu não quis ver a parte de olhos já estão a ver já tem um recorde acima dos 25 mil de origem depois do fim mostro-vos como é que é pôr os recordes mostro-vos como é que são as coisas e pronto voltamos aqui ao ecrã inicial de entrada do jogo e desta vez vou fazer um jogo com dois jogadores para vocês verem que isto não tem nada especial é apenas um jogador jogado cada vez era giro para fazer família eu não tenho algumas recordações posso estar enganado mas tem recordações do que o meu primo is que Deus o tenha já não está vivo infelizmente e ele vai jogar connosco e chegávamos depois um de cada vez etc estamos sempre nisto vocês têm o joystick os keyboards pronto começávamos o jogo redefine keys etc eu aqui escolho como sempre vou à esquerda para a direita tal disparar agora vamos começar o jogo e isto era muito simples era um de cada vez player um primeiro player dois segundo pronto não tem nada especial é um jogo que nem sequer ocupa os 40 capas que deveria porque o quartil de capas do speedrun era só os apanhos 40 para o jogo porque o resto os 8 eram para a parte gráfica mas nem sequer os 40 são usados que isto tem entre 2 ou 3 minutos ou seja isto deve ter para ir só 20 capas ou isso é um jogo muito simples está muito giro as estrelas a passarem com muitas cores no fundo está muito giro eu acho que todo o jogo está muito giro está muito bem feito está muito bem feito agora que eu estou a pôr mesmo com dois jogadores e é um jogo está muito giro está muito bem feito e pronto não é nada que se compare com os jogos hoje em dia mas alguns de vocês já possam ter jogado isto no passado vão gostar de voltar a jogar isto e quem não conhecia pode gostar de experimentar porque é um jogo giro eu acho que vale a pena experimentar estes jogos nem que sejam só para jogar uma vez vale a pena experimentar estão a ver como eu perdi a vida aqui eu perdi a vida também ano numa atracagem para vocês verem estão a ver quando se perde uma vida ficamos com a segunda nave que é o MC X2 que é o Muno Cresta X2 e estão a ver como a segunda nave dá muito jeito eu vou tentar estão a ver com dois tiros é muito mais fácil só que quem é que é a parte da minha vida basicamente era giro eu jogava eu meu pai meu irmão o meu primo acho que ia às vezes também jogar e naquela altura só tínhamos dois jogos primeiro foi o Ciclone que eu já fiz a game review viram esta atracagem perfeita isto devia dar para esperar cinco tiros mas não dá e pronto chegávamos já todos contentes só tínhamos dois jogos que era o Ciclone e era este estão a ver eu disparar contra dois ao mesmo tempo viram viram que incrível quando vocês disparam dois só que é muito arriscado estão a ver é muito arriscado porque basta falharem e pronto levam o kill eu estava a disparar mal eu devia ter disparado só no momento em que as bolas estão a atingirmos quando eu fiz isso perdi ai 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 agora as caveiras eu sei muito caveiras mas isto teoricamente é bem-se são os pálfones quaisqueres pronto estão a ver é perigoso quando nós andamos lá para o outro e isto foi só para vocês verem como é que é aparece aqui um game over e como é que era por um nome e que saudades que eu tinha disto acredite que agora enganei-me havia muitos jogos que era assim que era como nas máquinas é o rubber para apagar borracha e agora era gonçal mas isto estava uma trabalheira estar aqui de lado para o outro agora fiz um rubber para apagar é pá dá um bocado de trabalho mas isto era o mesmo giro não era é o que eu estava a dizer antes é estranho nós estávamos a por o nosso nome aqui sabendo que quando chegarmos o espectro vai tudo à vida e ficamos sem os recordes ou seja um bocadinho estúpido mas ao mesmo tempo é giro pelo menos se a gente vier se a jogar uma ou duas horas porque eu recordo que naquela altura só tinha um saikon passámos horas a jogar a isto acho que é passar horas com o meu pai e o meu irmão a chegar a isto ou seja chegava uma altura que nós no fim dessas horas íamos quem eram os recordes que nascemos quem é que fez mais porque parece um bocadinho estúpido mas ai que eu vou lá não fui a tempo mas estão a ver já aparece Gonçalo e nem mesmo e na altura venimos ao Gonçalo pronto e não deixa ser um jogo muito giro eu espero que vocês tenham gostado este jogo eu pôs a ir de partilhar a versão de arcada mas a crítica eu prefiro esta que a da arcada eu não tenho muito mais a dizer sobre este jogo é um jogo que traz populações muito queridas passei-me muitas horas a jogar a isto foi o meu pai que eu trouxe eles o treinam também que eu trouxe de Lisboa e passámos muitas horas a jogar a isto na altura já era o ciclone e este e pouco a pouco já tínhamos dois jogos mais tarde tínhamos três quatro, cinco, seis e à medida nós tínhamos mais jogos três, quatro, cinco, seis sete, oito jogos cada vez ficava mais fácil do jogo ou seja não tínhamos ansiedade de repetir o mesmo mas neste momento só tínhamos dois pronto era o ciclone era muito crescido respeitem a gostar deste jogo se gostaram façam like partindo em jogo para ver se outros também vêm, tiram corações comentem especialmente se vocês já jogaram se não jogaram digam o que é que acham se já jogaram digam o que é que acham e subscrevam o meu canal para estar atento a todos os vídeos que eu irei partilhar tem uma gameplay em separada sem voz e espero que se divirtem e adeus até o próximo vídeo goodbye e até o próximo vídeo